E seguimos aqui no nosso bloco do fim de semana agora com a previsão do tempo. É, e com o começo de noite, esse começo de noite teve uma chuva fraca e frio aqui na cidade de São Paulo, né? Será que é um sinal de como vai ficar o tempo no fim de semana? Então vamos perguntar para a Fernanda Azevedo que já está aqui. Boa noite, Fê. E aí, quais os destaques desses próximos dias? Boa noite, Lu, Laerte, para todo mundo. Próximos dias com sensação de frio ainda. Os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos termômetros em baixa também no fim de semana. Tem uma frente fria de passagem pelo litoral que vai continuar provocando chuvas nas praias. Já para o interior, a tendência é de redução da nebulosidade e sol. Pela proximidade com o litoral, a cidade de São Paulo ainda recebe muita umidade. Amanhã, previsão de chuviscos pela manhã e tempo encoberto à tarde, mínima de 14, máxima de 20 graus. No domingo, o tempo melhora um pouco, o sol deve aparecer entre nuvens, a máxima 22 graus. E na segunda, tempo firme, 24 à tarde. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas. Fernanda, agora abrindo o foco para o resto do país, você pode mirar aí o seu radar meteorológico para todo o país. E qual a previsão a começar do litoral do Nordeste, Fernanda? Muitas instabilidades ainda na região, Laerte. Difícil ainda falar em estiagem. Para Recife, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas da semana passada, a previsão é para acumulados de mais de 100 milímetros até terça-feira, com uma pequena redução só no domingo. Hoje, as ruas da capital pernambucana voltaram a alagar, trazendo medo e transtornos para a população. E depois de sete dias de trabalhos, os bombeiros encerraram as buscas por vítimas das enchentes e deslizamentos. A corporação postou essa fotografia em um momento de oração. No total, 128 pessoas morreram e mais de 9 mil ficaram desabrigadas. O governador Paulo Câmara, do PSB, anunciou que vai pagar pensão para os parentes dos mortos e um auxílio de R$ 1.500 para quem perdeu a casa. Já no Paraná, chuva forte dessa semana provoca a maior vazão dos últimos cinco anos nas cataratas do rio Iguaçu. Olha só que espetáculo! Algumas passarelas foram até interditadas. O volume de água está quase sete vezes acima da média. Já no interior do país, a massa de ar seco já dura dois meses. Em Goiânia, por exemplo, 17 dias consecutivos sem chuva. Cuiabá, 31 dias. E em Brasília não chove desde o dia 7 de maio. E a gente sabe que tempo seco e queimadas caminham juntas, né? Bom, bom fim de semana para vocês dois. A gente se vê na segunda-feira. Obrigada para você também, Fê. Até segunda. Tchau, tchau, tchau.